Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje dispensa apresentações recebendo o jornalista, Carlos, quer dizer, filósofo Carlos Alberto Sardenberg. Obrigado por me receber e obrigado por falar comigo, Sardenberg. Eu que agradeço, muito obrigado, bom participar do seu programa. Obrigado. Sardenberg, eu quero falar de economia, porque ontem, não posso nem falar ontem, porque ninguém vai saber o dia que a gente está gravando isso, mas na coluna da CBN, você estava ontem com o Milton, de manhã, você estava falando sobre as cortes de despesas por parte do governo, e principalmente se tratando da reforma tributária. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, era necessária a reforma tributária? Ou seja, o teto de gastos estava obsoleto? Bom, são duas coisas separadas aqui. O teto de gastos tinha a ver com a gestão do orçamento com uma medida proposta lá no governo Temer e tem a ver com a gestão do orçamento, qualquer que seja a quantidade de ou tipo de impostos existentes. Então, você tem uma determinada receita e uma determinada despesa. O que o teto de gastos tinha como objetivo era controlar essa despesa dentro da receita. E a regra, eu gostava muito da regra e achava que não havia necessidade de mudar, porque a regra dizia o seguinte, para que, quer dizer, considerando que havia no Brasil já de muitas décadas uma tendência de um gasto público aumentar além da arrecadação, nós sempre tínhamos mais gastos do que arrecadação. Então, a ideia era de chegar a um equilíbrio, começar a chegar a um equilíbrio, estabelecendo o seguinte, que o gasto de um ano deveria ser igual ao ano anterior, mais a inflação. Então, você veja, não haveria uma redução do gasto público, mas uma manutenção em um determinado nível, acho que por 10 anos, por exemplo. Então, essa era a ideia do teto de gastos. Eu achava muito boa, porque é de uma simplicidade clara, uma simplicidade que é fácil das pessoas entenderem, dos gestores entenderem. Quanto eu posso gastar? O que se gastou o ano passado, mais a inflação. Gastou 100, a inflação foi 4, você pode gastar 104 a inflação. Então, era essa a regra do teto de gastos. Como você percebe, essa regra procura estabilizar a despesa pública ao longo do tempo. E se supõe que, estabilizada a despesa e o país crescendo, a recente crescendo, a gente vai começar a ter até superávit nas contas públicas. Bom, o que o governo do presidente Lula, o que o Haddad fez, foi jogar fora. Na verdade, o teto de gastos já havia sido destruído no governo Bolsonaro. Não assim explicitamente, mas com uma sequência de truques, que era assim. Qual é o limite meu de gasto desse ano? Esse gasto, o limite é 104. Bom, mas eu preciso pagar os precatórios. Não, se você for gastar mais 20 para pagar o precatório, você está no teto. Aí tem que cortar a alta despesa. E se eu conseguir fazer uma lei dizendo que o pagamento de precatórios está fora do teto? É um puxadinho, não está no teto. Então, eles foram criando várias exceções, vários tipos de despesas que ficavam fora do teto. Agora, o fato de ficar legalmente fora do teto não quer dizer que você não gastava, você gastava e fazia déficit, né? Bom, e assim a prática do teto foi sendo esculhambada. Quando entrou o governo Lula, o teto já estava esculhambado e o Haddad resolveu, então, estabelecer uma nova regra, que é o tal do arcabouço fiscal. Só que o arcabouço fiscal, ele partiu de uma regra dizendo o seguinte, a despesa vai aumentar. É um governo, o governo Lula, o governo do PT, acha que o crescimento da economia depende do gasto público. Então, nós precisamos garantir o gasto público. Então, estabeleceu, o senhor arcabouço, que o gasto público vai subir. E aí, passou-se ao momento seguinte, que é, bom, se eu vou gastar mais e eu quero manter algum tipo de equilíbrio, eu tenho que arrecadar mais. Então, o Haddad entrou num processo de buscar imposto em tudo quanto era lugar. A imagem que o pessoal usa, é aquela assim, né? Sabe quando você está precisando de dinheiro e você começa a procurar na casa inteira, procurar uma moedinha no sofá, uma nota que caiu ali no chão e tal? O Haddad saiu pela economia brasileira procurando imposto, né? E foi aumentando, taxação e tal. Havia até impostos justos, como, por exemplo, imposto sobre determinados fundos de investimento, né? Mas, né, taxou também importação, voltou a taxa, enfim, fez uma verdadeira derrama, que é um aumento de tributos das mais variadas maneiras de carga tributária, para poder financiar o crescimento da despesa. E pelo que a gente está vendo, pelo prognóstico que a gente está vendo, não vai dar, porque ele vai ter um aumento de carga tributária muito grande, mas o crescimento da despesa é maior do que o ganho tributário. Então, não fecha a conta. O que está acontecendo é que nós vamos ter um déficit brutal quando sair o número final de 2023 e um déficit ainda muito elevado em 2024, o que é um baita de um problema, porque quando o governo gasta mais do que arrecado, como é que ele paga essa diferença? Ele paga tomando dinheiro emprestado, pagando mais juros, ou ele paga fazendo inflação, emitindo dinheiro para fazer inflação? Ou seja, déficit zero, déficit zero, só se aumentar demais os impostos. Bom, aí teria que ter um aumento de imposto brutal, né? E esse aumento de imposto, o governo diz, não, mas é bom para financiar e equilibrar as contas públicas. Mas eles estão querendo fazer um aumento de imposto de 2% do PIB, dá 200 bilhões de reais. São 200 bilhões de reais que saem do setor privado e vão para o governo. Desse setor privado que eu estou falando é pessoas físicas e empresas. Eu sempre acho que esse dinheiro na mão do setor privado funcionaria melhor, geraria mais atividade e tal. Mas não, o governo acha o contrário. Bem, então, o que está acontecendo é que nós estamos caminhando para um déficit maior e um aumento do endividamento. Isso é a circunstância deste ano de política econômica. A reforma tributária, que foi aprovada, é outra história. A reforma tributária é uma reforma dos impostos de consumo. São cinco impostos que incidem sobre o consumo, que é o IPI, o PIS-COFIS, o Imposto Industrial, o ICMS, que é estadual, os três primeiros são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. São cinco impostos sobre as mesmas coisas. No limite é isso. Então, o contribuinte é atormentado por pagar várias vezes sobre a mesma atividade econômica. Então, a ideia dessa reforma é pegar esses cinco impostos e transformar em dois. E com uma outra circunstância muito boa, uma medida muito boa, que é o seguinte. Hoje, cada estado regula o seu ICMS. Então, você vai pegar uma caneta esferográfica. A caneta esferográfica vai pagar... Estou chutando os números, mas é assim. Paga 20% de ICMS no estado, 30% no outro, 14% no outro, 12% ali e tal. Você imagina uma empresa que vende canetas esferográfica. Ela vai vender no Amazonas, aí é um imposto. Vai vender no Pernambuco, aí é outra taxa. Então, o que eles fazem? Eles estão unificando esses impostos e botando uma alíquota só. Então, renda esferográfica, 17%, pode finalizar. Então, essa reforma tributária tem a ver com o longo prazo, mudar o sistema tributário brasileiro. E, nesse aspecto, é uma ótima reforma, porque você imagina do ponto de vista do contribuinte. Você pagava cinco vezes, você vai pagar dois impostos. E fáceis de pagar, né? Com alíquota definida, regra clara e tal, e que não muda toda hora. Então, essa é uma reforma importante. Mas ela não muda a estrutura da política econômica, né? Porque nós estamos falando... Bom, agora eu vou arrecadar da seguinte maneira, tá? O que o governo está dizendo é o seguinte. Ok, eu vou pegar essa arrecadação e vou gastar. É isso que está acontecendo. Então, uma coisa é uma política, um nível de política econômica do governo. A reforma tributária tem a ver com o Estado brasileiro, com a sociedade, é para longo prazo, né? Então, essa é a situação. A reforma é boa, é insuficiente, porque é uma reforma que incide sobre os impostos de consumo. Nós precisamos agora de uma reforma sobre o imposto de renda, sobre a renda, imposto sobre renda e patrimônio, que parece que é uma segunda fase, né? Ô, Sérgio Denberg, mas parece que ficou um dispositivo entre tantas dúvidas e tantas ainda coisas que o Congresso precisa programar, porque tanto é que a implantação definitiva dela vai demorar aí dez anos, vai demorar um monte de coisa. Mas ficou aberto também, eu não sei, um dispositivo para os Estados, para os Estados colocarem a alíquota de algum tipo de imposto, alguma coisa a definir por cada Estado. Ainda ficou esse dispositivo. Primeiro, eu pergunto para você o que você pensa disso. Segundo, seria mais um imposto? Ou seja, o que era para reduzir de cinco impostos para um ou dois vai acabar ficando com três ou quatro? Não, o que aconteceu foi que, por causa de pressões políticas, em causa de pressões políticas, abriram-se exceções a algumas regras. Então, por exemplo, a ideia era que todo mundo pagasse o mesmo imposto sobre consumo de, digamos, 22%. Aí começou a disputa lá no Congresso, né? Vem lá um setor e diz assim, não, mas eu, meu setor é muito importante, eu não posso pagar 22%, eu quero pagar 15%. Então, tá bom, esse setor especial vai pagar 15%. Aí vinha outro que falava, olha, eu estou numa situação de crescimento e tal, eu não posso pagar 22%, eu quero pagar menos e tal. Aí vem a Zona Franca de Manaus, que também não vai pagar. Então, criaram-se algumas exceções para determinados setores, né? E isso está na lei. Está errado e houve uma preocupação em limitar esse número de exceções, mas saíram várias exceções e isso diminui a eficácia da reforma, né? Você continuará pagando dois impostos, mas aí vai mudar a alíquota, né? Então, você paga, o geral é 22%, mas esse setor é tanto, esse setor é aquele outro e tal. E o que faz com que a alíquota média suba? Porque se todo mundo pagar 22%, ok, mas se um paga 22% e o outro paga 12%, tem que subir esse 22%, né? Para compensar o que perdeu ali. Então, o que aconteceu é que a alíquota única está subindo por causa das isenções que foram aprovadas. Mas é um pecado da reforma, mas é um pecado venial. No conjunto, ela funciona. Agora, a outra coisa do Estado, que ele querer mexer, aí seria um tiro no pé. Porque a cobrança desse imposto de consumo, esse imposto sobre serviços e bens, ele vai ser cobrado no destino. Hoje é meio bagunçado, mas o princípio é na origem. Então, eu pego um produto, algo fabricado em São Paulo e mando para Minas. Cobro o ICMS em São Paulo. Aí, Minas resolve cobrar também, e aí vai aumentando a carga. Então, a regra que vai passar a ser é de que o imposto é cobrado onde ele é consumido, o que faz sentido, né? Então, se um Estado resolve aumentar o seu ICMS, ele está prejudicando os seus próprios contribuintes, está certo? Hoje, por exemplo, o produto sai de São Paulo e vai para Pernambuco. Se o governo de São Paulo aumenta o imposto aqui, ele ganha a receita e ferra o consumidor lá de Pernambuco. Agora, quando você diz que o imposto é cobrado no destino, se o governo de Pernambuco quiser aumentar o imposto, ele aumenta. Mas aí ele está ferrando o seu próprio contribuinte, né? Então, essa é uma mudança de... A filosofia do sistema é importante, né? Sardenberg, o boletim Focus diz que nós não teremos resultado primário no Brasil até 2026. Isso está no boletim Focus. Bom, se nós não vamos ter resultado primário até 2026, como que não aumenta, então, a carga tributária? Não, mas pode aumentar... A carga tributária aumenta. Ela está aumentando. Ela está aumentando e aumentando expressivamente. Está aumentando expressivamente. Em todos os aspectos, entende? Agora, você pode ter déficit e não aumentar a carga tributária. Você pode aumentar a dívida. Você pega uma família, uma família que gasta mais do que arrecada, né? Ela fica com um buraco no fim do mês de 20 mil reais. Ela pode entrar no cheque especial, né? Ou pode dar um jeito de arranjar uma receita extra de 20 mil reais. O governo é a mesma coisa. Como é que eu vou pagar essa diferença? Eu posso tomar dinheiro emprestado, eu posso aumentar o imposto. Então, o governo, na verdade, o governo federal está fazendo as duas coisas. Então, o imposto e está aumentando a dívida também. Tanto que, quando a gente olha a longo prazo, você vê tanto aumento da dívida quanto aumento do imposto. Mas é importante lembrar que uma hora a conta chega, né? Bom, outra coisa. Os municípios, antigamente, antes do teto fiscal e da distribuição de impostos como estavam, antes disso, os municípios, principalmente os municípios, tinham que ficar pedindo pinico toda hora para o governo federal. Toda hora tinha que ir lá, porque nunca o orçamento dava. Aí, quando distribuiu verba para a educação é tanto, verba para a saúde é tanto, etc. Amenizou muito a situação dos municípios em relação à necessidade do dinheiro. Não que resolveu, amenizou. Agora está me parecendo que vai voltar o pinico. Você tem essa impressão, não? Olha, essa história é bastante complexa, porque quando houve, desde lá atrás, na Constituição de 88, quando definiu lá o sistema federativo, houve um privilégio bastante grande para os municípios. Aumentou a participação dos municípios em detrimento da participação federal. E os municípios, então, tiveram um aumento de renda depois do 88 e depois das reformas que se fizeram, reformas feitas em seguida. Então, num primeiro momento, houve um ganho tributário para os estados e municípios. Uma descentração. Boa, que é boa. O problema, Ed, é o seguinte. É que quando a gente olha os números de longo prazo, a maior parte dos municípios, mas a maior parte dos municípios, gastou em pessoal. Gastou em pessoal. Então, quando você olha hoje a estatística, você vê o gasto de pessoal nos municípios subindo. Houve receita e eles aumentaram os gastos com o pessoal. Contrataram mais gente. Há cidades no Brasil que o empregador, de última instância, é a prefeitura. O prefeito ganha eleição e fica no cargo dando emprego, abrindo emprego, etc. E aí o que aconteceu? E acabou o dinheiro. Então, por exemplo, eu estava vendo ontem, por acaso, não os dados dos municípios, mas dos governos estaduais, cuja estrutura é parecida. Mas, por exemplo, as despesas dos governos estaduais aumentaram de 22 para 23. E qual a despesa que mais aumentou? Pessoal. Dos gastos dos governos estaduais, 60% é para pagar pessoal. Então, o Estado arrecada R$ 100,00, R$ 60,00 e já acabou. Vai direto para a folha de pessoal. Então, na verdade, só 40% para investir em tudo, para todo o resto. Educação, saúde, transporte, segurança. Não tinha um limite de 50% antes disso, ou é engano meu? Tem, mas vai estourando, vai estourando, vai estourando. Aliás, o limite era menor do que 50%, era 45%, se não me engano, que podia gastar. Mas o ano passado já deu quase 60%, deu 58,5% de despesa com o pessoal. Então, não dá. Não dá. Então, o que acontece é que os municípios colocaram lá um monte de gente e agora tem que fazer, sei lá, uma reforma administrativa, ganhar eficiência, parar de contratar. Então, enfim, falar alguma coisa. Mas o fato é que nós temos um enorme problema que é esse gasto muito forte com o pessoal em Previdência, que é o problema do governo federal. Se você pega o orçamento do governo federal, quase 80 e tantos por cento é dinheiro que a gente chama de dinheiro carimbado. Vai pagar dinheiro que paga pessoal, dinheiro que paga Previdência. Se você tira o dinheiro de pessoal e Previdência, sobra muito pouco para o governo pagar. Apesar do suntuoso aumento de 3,46% para os aposentados, que está determinado para esse ano. que vai enriquecer todos os aposentados. Você vê a tragédia que nós ficamos. Pega o salário mínimo. O salário mínimo. Você tem hoje no INSS algo como 30 milhões de pessoas que recebem pelo mínimo. Então, se você der 30 milhões, você tem lá unidade, 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 você tem 30 milhões de pessoas. Se você der 10 reais de aumento, 10, você vai ter um gasto de, um, dois, três, dois, três, dois, três, você vai ter um gasto de 300 milhões de reais por mês. 10%, 10 reais. Como é que o pessoal fala? 10 reais. 10 reais. Você dá 10 reais de aumento do salário mínimo. Ele vai custar, por mês, 300 milhões de reais. Por ano, vai custar, 3,3,9, vai custar 4,9 bilhões de reais. Você vê o dilema que nós temos. Você dá um aumento pequenininho que não muda a vida da pessoa, mas é um gasto brutal para o governo por causa dos sistemas de benefícios que foram sendo criados. Agora, um advogado amigo meu, outro dia desse, fez uma colocação interessante. Ele falou assim, o governo contou lá na essência, na base da reforma tributária, rezava a lenda e a história que não haveria aumento de impostos. Nós vamos fazer a reforma, mas não haverá aumento de impostos. Um advogado amigo meu, e serve para mim, e serve para você, estava dizendo que o prestador de serviço provavelmente vai ter que passar a canequinha no Vale do Anhangabaú. É que depende da situação de cada setor. mas, quando o pessoal falava não vai ter aumento de carga, quer dizer o seguinte, você arrecada 100, vai continuar arrecada 100, arrecadação do 100. Mas a distribuição de quem paga vai mudar, certamente. Então, pode ser que algum setor de serviços que não estão pagando agora, tenham que pagar. Então, vai variar muito. E assim como deve ter setor que estava pagando tanto e vai pagar menos. Por exemplo, gente que estava pagando de ICMS de 30, 35, vai pagar menos. Então, vai haver uma redistribuição ali dos setores. Setores que pagavam menos, alguns setores de serviços, por exemplo, pagavam, pagam ainda pela legislação atual, pagam menos impostos, e a outros setores super taxados, como, por exemplo, a indústria, como, por exemplo, o comércio. Por que o comércio brasileiro não consegue competir com os produtos chineses importados? Porque a carga tributária aqui é brutal. E aí você vê a tendência nossa aqui. Então, você tem o seguinte, uma camiseta que vem da China, custa 10, uma camiseta que você compra na loja aqui, custa 20. Onde é que está a diferença? Primeiro, ganhos de produtividade e tal, mas a carga tributária da local é maior do que a carga tributária que costa mais estrangida. Inclusive na mão de obra. Inclusive na mão de obra. Só que aí o que você faz? Você tem dois caminhos. Você diminui o imposto de quem está pagando mais ou aumentar o imposto de quem está pagando menos. O que eles vão fazer? Aumentar o do que eles estão pagando. Então, as lojas de varejo, as grandes lojas, elas reclamam. Pô, a nossa carga tributária é muito grande, a gente não consegue competir. De fato, é grande para caramba. Você compra uma camiseta de R$100,00, R$50,00 vai para o governo, para os inversos níveis. Então, e o chinês? O produto chinês? O produto chinês vem com imposto só em CMS, 17%. Aí, bora. É desigual, desigual. Certo, ok. Então, o que eu faço? Eu posso pegar o produto local e tirar os impostos do local. Certo? Não, não, não. Vai cobrar o outro. Bom, Sardenberg, eu quero te agradecer. Chegamos ao final do programa, essa enorme gentileza de falar conosco e esperamos contar com você novamente. Muito obrigado. Olha, fico à sua disposição. Parabéns pelo programa e conte com a gente. Até uma próxima. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.